A rodovia 367 liga os municípios de Altos e José de Freitas Deveria ter sido asfaltada há muito tempo devido ao grande volume de tráfego entre as duas cidades Para chegar a José de Freitas, os altoenses seguem pela rodovia federal BR 343 Em seguida, acessam a rodovia estadual PI-113 e percorrem uma distância de aproximadamente 70 km Com o asfaltamento da rodovia, essa distância seria reduzida em pelo menos 40 km Desde que o PT entrou no poder em 2003, que essa obra vem sendo prometida Mais recentemente, tivemos um novo episódio Através de um deputado sem mandato, a Secretaria das Cidades abriu licitação, contratou a empresa e deu ordem de serviço Valor da obra, cerca de 13 milhões de reais Deveria ser concluída em 60 dias a partir de 1º de abril Significa dizer que deveria estar pronta em 30 de maio, pelo menos O canteiro de obras foi instalado e isso amplificou as esperanças da comunidade Mas acontece que nesta segunda-feira circularam informações de que as máquinas foram retiradas do canteiro de obras O que se diz é que teria sido por falta de pagamento à empreiteira Enquanto isso, os cerca de 80 mil habitantes que residem nas duas cidades continuarão esperando indefinidamente Ou quem sabe, até a próxima eleição e a próxima promessa E aí E aí